A morte de Jesus é o álibi perfeito para a transgressão do sábado. Eu cumprimento com a graça e a paz. O tema de hoje é um tema muito importante e, eventualmente, pode parecer até estranho para você, dependendo da comunidade religiosa a qual você faz parte. Para tanto, precisamos entender alguns elementos chaves, como o fato de que fé não é sentimento. Temos que entender também a era do Espírito, e o que é, de fato, que o Espírito Santo pode produzir no coração humano. E, desde já, eu quero pedir que você se inscreva no canal e deixe seu like. Hoje, eu quero também falar um pouco sobre como o Evangelho entrou na minha casa, na minha família. E tudo isso vai contribuir para entendermos quais são os planos de Deus, não apenas na minha vida, mas na sua vida e na vida de todo aquele que crê. Muito bem. Começando pelo começo, Eu quero pinçar hoje um livro que está aqui na minha estante. Esse livro aqui é chamado Conte-me a sua história. Conte a sua história. Ele foi catalogado pela minha tia, Odete Gomes Xavier de Lima. Minha tia e meu tio tiveram um longo ministério. Meu tio já é pastor jubilado. E minha tia é escritora, já escreveu alguns livros. E aqui ela catalogou a história de muitas mulheres, esposas de pastores, e como que o Evangelho entrou na família de cada uma delas, como que o Evangelho transformou a trajetória dessas mulheres, que se tornaram esposas de pastores. Dentre elas, a minha própria tia. E o Evangelho chegou na minha casa, na minha família, há três gerações atrás, em 1948, nas mãos de um coportor. O coportor, para aquele que não sabe, é um missionário de sustento próprio, que trabalha vendendo livros de porta em porta, de empresa em empresa, loja em loja. E um desses coportores vendeu um livro de Luiz Valdvogel, chamado Vencendo em Todas as Batalhas. E esse livro causou uma revolução na minha família. Eu já sou a terceira geração, os meus filhos a quarta geração, nós já temos cinco gerações, desde que esse livro entrou em nossa casa. E de lá para cá, os meus tios, incluindo minha mãe, estudaram internatos, meu pai também estudou internato. E de lá para cá já saíram médicos, enfermeiros, dentistas, advogados, pastores. Enfim, uma grande revolução na minha casa, e tudo isso através de um livro. Logo mais você vai entender o que esse livro tem a ver com o tema deste conteúdo. Eu vou falar mais tarde sobre o livro, deixa eu guardar ele aqui. E dizer que o Evangelho apresenta que Jesus Cristo morreu às três da tarde de uma sexta-feira. E os Evangelhos apresentam que nesta cena onde Jesus entregou espontaneamente a sua vida, e é importante enfatizar que a cruz não foi um assassinato, o Evangelho de João, no capítulo 10, verso 18, apresenta de modo contundente que Jesus espontaneamente entregou a sua própria vida. Portanto, não foi um homicídio, mas foi uma entrega voluntária. E essa morte ocorreu numa sexta-feira, às três da tarde, estando presentes alguns discípulos que viram de longe, incluindo algumas mulheres, e dentre estas mulheres, Maria, mãe de Jesus. Maria presenciou a morte do próprio filho, o melhor filho do mundo, e era sexta-feira, às três da tarde. Os Evangelhos apresentam que, por conta do horário, levando em consideração que não seria possível, em tempo hábil, preparar o corpo de Cristo para a sepultura, elas decidiram tão somente repousar, depositar o corpo de Cristo na sepultura, e retornarem no primeiro dia da semana para que pudessem guardar o sábado, o sétimo dia. Eu acredito que, dentre todas as passagens que falam a respeito da guarda do sábado, nenhuma é tão escandalosa no sentido da estrita obediência. porque nós estamos falando de uma mãe enterrando o seu próprio filho e preferindo guardar o mandamento a ter que transgredi-lo por ocasião da morte do próprio filho. Eis a razão pela qual fé não é sentimento. Porque considere uma mãe enterrando o próprio filho os sentimentos todos conturbados, a sua percepção, as suas emoções, o coração dilacerado pela cena de ver o próprio filho sendo julgado injustamente, condenado injustamente, martirizado injustamente e por fim crucificado. ouvir o filho cuidando da mãe até o final, dizendo para o seu discípulo cuidar de Maria. Vendo o filho antes da morte pedindo que o pai perdoasse aqueles que o crucificavam porque não sabiam o que faziam. Vendo o próprio filho perdoando o ladrão ao lado que teve fé, uma fé que até desafia a lógica porque o ladrão na cruz ele teve fé naquele que estava crucificado ao seu lado. Aquele ladrão viu em Cristo o salvador do mundo sendo que os dois estavam sobre a mesma sentença. Um quadro que é absolutamente complexo e difícil de assimilar. E mesmo assim aquela mãe guardou o mandamento de Deus e repousou conforme a lei ordena. Olha, a estrita obediência é um verdadeiro escândalo. E para entendermos a estrita obediência precisamos entender que número um fé não é sentimento. Eis a razão pela qual Paulo escreveu que nós devemos ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus porque ele embora sendo Deus não considerou um privilégio ser igual a Deus e muito pelo contrário tornou-se homem e foi obediente obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não se deixou fragilizar pelos sentimentos e ele os teve porque é verdadeiramente humano mas Jesus deixou-se guiar pelo Espírito e aqui eu quero falar um pouco sobre a obra do Espírito e a era do Espírito veja nós vemos nos relatos bíblicos Adão perfeito pecando dentro do paraíso vemos também Abraão o pai da fé se deitando com Agar a sua serva sobre o conselho da própria esposa vemos também Davi o homem segundo o coração de Deus que caiu terrivelmente junto a Batseba nesses exemplos nós percebemos que Israel falhou Israel não viveu sobre a era do Espírito Israel viveu ainda sobre a velha aliança com leis escritas em tábuas de pedra em oposição vemos que a nova aliança escreve as mesmas leis porém agora no coração e na mente daqueles que creem a grande diferença da velha para a nova aliança não é que a lei foi mudada mas a plataforma onde a lei é escrita é que foi alterada ao invés do Espírito escrever em tábuas de pedra tábuas mortas o Espírito escreve no coração e na mente dos discípulos para que um princípio haja diretamente no coração e no Espírito possamos obedecer a lei de Deus e aos mandamentos de Deus e me espanta a estrita obediência de homens e mulheres já na velha aliança porque eles baseado num fervor numa fé foram capazes de mesmo em face da morte obedecerem ao Senhor e aqui poderíamos falar sobre Enoque Elias Daniel José no Egito e também Maria mãe de Jesus que decidiu guardar o mandamento de Deus mesmo diante da morte do próprio filho veja só considere a profundidade de Maria descansando no Senhor mesmo tendo o filho morto eu entendo que nós precisamos aprender demais essa questão de descansar no Senhor do tipo assim meu filho foi injuriado injustiçado incriminado condenado crucificado e morto mas eu vou agora descansar no Senhor considere a profundidade disso aliás o mandamento do sábado ele tem uma profundidade que normalmente é desconsiderada no meio cristão eu quero indicar dois livros que podem contribuir muito poderosamente nesse sentido o primeiro deles é esse daqui um livro chamado o sábado na Bíblia o autor Alberto Tim pastor Alberto Tim porque Deus faz questão de um dia muito interessante observar o estudo feito pelo pastor Alberto Tim e um segundo livro nesse sentido de um judeu chamado Abraham Joshua o nome do livro o Shabbat olha a profundidade do que está escrito aqui levando em consideração que o sábado é um mandamento dado por Deus desde da criação do mundo antes que houvesse pecado então muitas pessoas já pensaram meditaram refletiram sobre o sábado e esses dois livros dentre outros que existem a esse respeito trazem a profundidade desse mandamento tão oportuno que dentre os dez mandamentos é o único que é apresentado como lembra-te lembra-te do dia de sábado e isso pode servir para não apenas para esse ponto extremo da fé como no caso da experiência de uma mãe vendo o filho morto Maria deparando-se com a cruz de Cristo mas também no seu dia a dia aprender a descansar no Senhor quantas vezes você ainda não terminou de fazer a faxina no quintal e já está vendo o sol prestes a se pô e nesse momento você tem que aprender a descansar no Senhor não deu para terminar todas as atividades da semana descansa no Senhor esqueça das dívidas contas para pagar esqueça até mesmo que você é pobre esqueça as dificuldades da vida e descanse no Senhor precisamos aprender essa maravilha do descanso entender que nós temos o nosso limite nós não podemos abraçar o mundo e muitas vezes temos que lidar com a frustração de que fomos incapazes de completar a nossa própria obra eis a razão pela qual o sábado também é um símbolo do descanso da graça e resta um descanso para o povo de Deus porque não raramente surgem muitos álibis muitas razões plausíveis para pecarmos entende? um pai de família que está desempregado uma situação que exige de nós alguma solução imediata como colocar pão na mesa coisas assim e eu quero deixar esse testemunho para que eventualmente você que enfrenta tantas dificuldades para guardar o sábado e talvez esteja até sem uma colocação ou melhor do que isso melhor do que isso talvez você esteja colocado profissionalmente você consiga honrar o mandamento do sábado mas sente no coração que falta alguma coisa porque aconteceu assim comigo o livro que eu mencionei no início que relata como que a mensagem chegou a minha família através de um coportor não é apenas a única experiência em relação a coportagem lembrando que coportagem é você vender livros nas ruas eu tive a experiência de ser um coportor durante alguns anos e tive experiências incríveis e quando eu iniciei a coportagem por incrível que pareça eu estava empregado no melhor emprego que eu tive no decorrer de toda a minha trajetória profissional na época eu tinha um excelente salário e conseguia trabalhar apenas de segunda a sexta eu era um gestor numa área de comércio eletrônico mas eu tive um sonho de que eu vendia livros na rua olha só que coisa maravilhosa e aquele sonho foi tão impressivo que eu entendi que esse era o plano de Deus para mim na época eu entendi que eu deveria escrever um livro eu cursava faculdade de filosofia na ocasião e decidi escrever meu primeiro livro publiquei esse livro e passei a vendê-lo de porta em porta fazendo algumas palestras e tudo mais título do livro Escravo Rei e fala sobre liberdade cristã depois eu passei a comportar outros livros comecei a fazer semana de oração e Deus foi conduzindo conduzindo até que o Senhor revelou a vontade dele de que eu entrasse no ministério e hoje sou um pastor da igreja eu não sei como que Deus guiará a sua vida mas eu sei que onde hoje há um comportor deveria ter cem ou quem sabe mil porque assim como a minha família foi alcançada há tantos anos atrás através de um livro e houve uma revolução na minha casa isso também pode acontecer em outras famílias e quem sabe você pode ser um instrumento para isso se a morte de Cristo poderia ter sido um álibi perfeito para Maria transgredir o sábado você pode ter certeza que a sua mente é capaz de produzir muitos outros motivos e razões mas nesse breve vídeo eu quero te dizer um fé não é sentimento jamais permita que os seus sentimentos te afastem da fé e te conduzam ao perigoso caminho de encontrar motivos para pecar contra Deus 2 a estrita obediência é possível e é desejável guardar a lei não é pecado honrar o sábado do sétimo dia não é um legalismo nem muito mesmo uma fé judaizante do ponto de vista pejorativo do termo mas pelo contrário é o poder de Deus atuando atuando sobre a mente humana é a lei do Senhor gravada no coração humano através do Espírito Santo esta é a nova aliança então persiga prossiga e seja fiel o inimigo portanto da estrita obediência que é um plano de Deus para nós o inimigo são os nossos sentimentos são as adversidades da vida por isso que ninguém pode ser um discípulo de Cristo sem entender a parábola do semeador a semente lançada em diferentes terrenos caracteriza entre outras coisas os sentimentos que nos afastam da verdadeira e estrita obediência a palavra do Senhor porque alguns quando diante das adversidades da vida esmorecem na fé e não praticam uma obediência estrita e colocam mil circunstâncias e mil motivos Maria teria um bom motivo olha Maria poderia dizer hoje excepcionalmente embora seja sábado eu vou transgredir praticando aquilo que o meu sentimento ordena e isso pode acontecer com muitos de nós não apenas no mandamento do sábado mas nos outros mandamentos que a lei prescreve os sentimentos são enganosos porque o coração do homem é enganoso e eventualmente alguém que lida com os desafios de obedecer ao mandamento de Deus em um mundo tão secularizado em pleno século 21 pode enfrentar grandes dificuldades e essa palavra pode servir para você e número 3 eu acredito que nós estamos no tempo de não mais priorizarmos o script deste mundo de construir carreira comprar casa comprar carro comprar isso comprar aquilo e colocar em último plano a missão e dentre as opções de missão que nós temos a coportagem é uma delas e é uma oportunidade de missão com sustento próprio e isso pode atender as demandas de pessoas que enfrentam dificuldades para guardar o sábado ou como foi no meu caso pessoas que até tem oportunidade de trabalhar de segunda a sexta ou de domingo a sexta e ter o sábado livre mas sentem no coração que falta alguma coisa sentem no coração que aquilo não é não satisfará todos os desejos do coração porque sente uma chama uma vontade de fazer por Deus algo a mais então esse testemunho pode servir para você existe a grande oportunidade de você fazer uma grande diferença na vida de pessoas de várias formas incluindo sendo um vendedor de livros que o Senhor seja sobre ti e que a experiência da minha família e a minha experiência e sobretudo os relatos dos evangelhos possam te incentivar a viver na estrito obediência a Deus não por mero esforço humano mas sobretudo pela coparticipação na natureza divina poder divino sobre a fraqueza humana fique na paz ame a ame a ame a ame ao